Salve rapaziada, BanhaB aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser reação análise de um compilation muito brabo Cê já tá vendo pelo título qual que é, mas antes de começar essa brincadeira eu gostaria de pedir o seu like nesse vídeo e a sua inscrição no meu canal Porque tô trazendo pra vocês 3 vídeos todos os dias, esse é o terceiro vídeo, já trouxe um compilation com os melhores bate-voltas de 2021 No caso 4 bate-voltas, trouxe também reação de uma batalha muito braba ao meio-dia Então assim, terceiro vídeo gente, daqui a pouco vou tá fazendo uma live na Twitch, 7 horas, então aproveita Mas vamos pro vídeo de hoje aqui, que é o que interessa né Vídeo do centro das batalhas com o nome D-E-R-D-E-R Isso é batalha de rima Esse é um título bem peculiar, nunca tinha visto nenhum compilation com esse título Acredito que seja pra evidenciar que isso é uma rima, isso é uma batalha de nível ou coisas desse tipo né, creio eu Sei lá 3, 2, 1 Que porra Diz minha filha, eu sei que você não vai passar, hoje meu foco antes de medir, eu sou a praga da vida que veio pra te consumir Por isso, eu não vou me revassar, não vai dar pra ser batalha com o C.A.K. Pois é, espírito santo, trabalha e confia, armada até os dentes da mais pura ideologia Tá vendo, essa é a verdade, que espanquei, ficou sem graça, eu dei aula de ataque Eu sou piloto, tipo zero, mas caneta que treta, bota na ponta, sou tipo CR7, eu faço o fita, eu mesmo aponta Eu sou tipo zagueiro e atacante ao mesmo tempo, 90 não é goleiro, agarro ou perdeu tempo Dudu não se agarra nada, não se prende a nada, Dudu é tipo garra, mas não para na levada Eu não tô afim de rimar, não tô afim de vencer, não tô afim de perder, não tô afim nem de ser Eu tô afim de perder tempo com vento, eu tô esperando a hora de ir embora, esse é meu momento Tipo um maluco num pedaço, o meu pedaço é esse Então não invada, eu não invadi seu espaço, mas com passo a passo traz esse compasso Pois o seu círculo terrado, o meu é de fogo e é sem compasso Então, melhor fazer de novo, cuzão, pois essa você não fez a arte ou a conta com ação Pois o Dudu é tipo artista contemporâneo, mas a terra é plana, na verdade ela é meu plano Então, eu nem preciso pintar ou desenhar, eu sou tipo galileu, eu sempre acerto lá Esse áudio é bom Eu sou imortal, não dá me matar, enquanto elétrons e átomos interagirem Eu sou um cara nerdão, mas você sabe que eu não sou o líder em movimento Quando no Instagram você conta que o melhor abuso, amo brasileiro, fui a máquina do tempo Eu disse que eu era até um índio, então vou explicar porque eu não sou pequenininho Eu lembro, quantos portugueses chegaram invadindo a área do Finicim Me deram espelhos e especiarias, entendam porque que eu sou melhor que mim Até o Mike pra mim Aí rapaziada, puxar um grito lá da minha área Puxa lá, cachorro Fala assim ó, sai Bolsonaro do boutique do Brasil Cadê o flash pra mim filhado, não tô vendo o flash Como é que é? Como é que é o grito? Sai Bolsonaro do boutique do Brasil Já puxei, tá nao Uou, uou E foi nada, velho Que que é isso aí? Ô louco, é o meu próximo salvo Recapulha aí O máximo respeito aí mano, é o Trenclã, mano Floor e companhia Obrigado de coração, mano Olha o que temos aqui, ó O trem O trem é brabo Batalhava no santo Eu ouvi seus vídeos, sério é uma bosta Eu sou chamado pra contra É, seu carro, velho Você pode ser até um pouco mais famoso Só que eu ainda tenho as verdades pra jogar na sua cara Cala sua boca Você até comentou a pasta Que eu sou famoso E realmente eu era ruim pra caralho E eu provo que eu sou a evolução de carne e osso Olha só, meu mano, eu aprendi a rimar E olha só, é desenvolvimento Cê é reset, papo que é lá Só que uma coisa Você falou que tá no seu osso E agora vai virar meu fã Tá no osso é fácil, só que osso quebra Será que seu osso é preparado a calcidão? Isso mesmo, chamava a platéia Dizia que o totó diz panteiro igual moleque de puro bústio Que era no teu oi caiu poeira Porque a tua mãe já ligou Ei, misera Tu saiu e os pratos tu nem lavou Aqui é só de farra Samurai Mas é faixa Hoje que vai ter faixana Ô mãe, vim cair pro bang bang Desculpa, não lavei o prato Depois eu vou sujar minha mão de sangue Ôôôôôôôôôôôôôôôô Tô ficando saco cheio Já de áudio e dye todo vídeo Isso, caralho Eu vou switch Nossa Você deve ser bravo, velho Esse daí vale a pena repetir Depois eu falo sobre isso. Ele se joga, né, velho? O moleque é louco na cabeça. Bebeu, é doente, velho. Olha o Barreto louco ali dançando. Barreto é outro doido, velho. Fica dançando. Muito bom, velho. Todo mundo quer ser preto. O autor rimando, acertando preconceito. Sou contra os poemes que só fazem de bolsa. Eles não gostam de preto, mas a sua filha gosta. Toma daquela e derrota. Nossa, ô golminho do Fofocalizano. Fazendo... ... 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 Deixa um bom, velho Só vou falar de cara daquela rima do Pitbull pra não esquecer Eu acho que eu devo ser deixado passar batido quando eu trouxe Ou eu falei também, não lembro Mas aquela rima que ele falou pra gente não ser escolhido pelos dentes Quem não tá entendendo o que significa isso Acho que muita gente entendeu Mas pra quem já estudou um pouquinho de história, sabe Na época da escravidão Um dos jeitos de se escolher os escravos Era pelos dentes Os que tinham os dentes mais bonitos Os que tinham os corpos mais fortes Os dentes mostravam se esse escravo era bem cuidado Estava bom de saúde Então quando ele fala isso Antes eles escolheram a gente pelo dente É um puta impacto de história isso, cara É uma bagagem cultural gigante uma rima como essa Eu não lembro se eu cheguei a falar no vídeo de Yoga vs Pitbull disso Você pode ter passado batido Mas agora eu vi isso e eu tinha que falar Então, muito foda essa rima Ela tem um impacto surreal atualmente Porque, cara, não é uma coisa tipo assim Às vezes o pessoal esquece que Escravidão foi uma coisa que existiu mesmo O pessoal às vezes entra numa pira De falar, realmente teve Mas não pensa de fato que teve Ver como uma coisa que aconteceu Mas relaciona do mesmo jeito Como uma história ficcional, sabe Não, não foi ficcional Uma coisa que aconteceu Foi uma coisa muito triste que aconteceu na história Por muitos anos, tá ligado? Existia isso, velho Os caras eram separados igual tipo Animal, velho Sabe quando tem Cachorro que tem filhote E separa o filhote da mãe Faziam a mesma coisa com pessoas, velho Tá ligado? Faziam a mesma coisa Vocês tem noção disso? Você separava mãe de filha Irmão de não sei o que Ah, esse aqui tem o dente mais bonito Vai pro sul Esse aqui não sei o que Vai pro norte Mano, vocês tem noção o que é isso? Quando as pessoas começam a estudar um pouco mais de história Principalmente sobre a escravidão Elas conseguem entender o porquê Que até hoje Existem coisas que são reflexo daquela época Tá ligado? Por que não é mimimi? Porque não é frescura Em seguida disso do Pitbull Veio o O Yongil Barreto Falando coisas desse tipo também, né? Parece que as coisas mudaram Agora eles querem ser preto Por quê? Porque se criou uma força Muito poderosa, assim E as coisas estão mudando pra melhor Tá ligado? E muita gente que antigamente criticava Hoje em dia tá querendo Ser Porque muitos Os pretos estão conseguindo O que os brancos não conseguiram Tá ligado? Muitas conquistas São de pessoas pretas As primeiras Isso é muito legal, cara Porque aí de fato Se torna miscigenação A um ponto Onde as coisas vão evoluir Eu tenho certeza Que daqui Eu não vou viver isso, eu acho Acho que não vou conseguir viver Uma época onde não exista mais racismo Infelizmente Mas pode ser que as próximas gerações vivam E aí vai chegar um ponto Talvez que Não fique mais aquele Índice de racismo Nem na fala Onde, por exemplo As pessoas não falam mais Ah, o negro Ou o branco Ou o preto Ou o branco Ou aquele claro Aquele escuro Sabe essas coisas assim Ninguém vai se preocupar Em descrever uma pessoa Por isso Vai falar outra coisa Uma coisa que não seja De um Uma bagagem histórica Que vem em cima da gente Do como a gente é criado Então, por exemplo Hoje em dia Quando tem um cara preto E um cara branco A maioria das pessoas fala assim Pra dizer Quem que é aquele lá É aquele branco É aquele preto Por quê? Isso é uma coisa construída Na nossa cabeça Aí quando tem dois caras O mais gordinho O mais bagulho Ah, aquele é gordo Aquele é um bagulho A gente sempre pega O primeiro fenótipo E descreve como O todo Isso é uma coisa Que foi construída Na nossa cabeça Por muitos anos Então Tenho certeza Que ao decorrer do tempo Isso vai mudar É, espero Espero Mas Vamos falar do compilation Cara, esse compilation É bem bom Muito legal Tem bastante quebra-gilo Essa rima aqui do JPL É muito legal Porque ele fala melhor que mim Ele conjugou errado mesmo Só que ele teve Uma sacada genial Os índios Eles têm O jeito de falar diferente Existe essa coisa de mim No vocabulário dos índios Então Ele conseguiu usar Isso a favor dele Tá ligado? Ele conseguiu interpretar Ali um verso Como se ele fosse um índio Colocações Falou Tupiniquim Não sei o que Por isso que é melhor que mim Tá ligado? Genial essa rima Genial JPL é muito inteligente Deixa eu ver o que mais Que teve de interessante Ah, essa aqui do Renanzinho Contra o Hylou Vejam essa batalha, cara Renanzinho contra Hylou Genial, cara O Hylou simplesmente Apareceu do nada Olha lá E rimou e foda-se Tá ligado? Isso foi um pouco Antes da pandemia Tanto é que ele colou Na batalha dos amigos Depois E aí veio a pandemia Então o Hylou Tava voltando a batalhar Gente, vocês tem noção O que é isso? Eu fiquei muito feliz Quando eu vi o Hylou lá, velho Falou que é gente boa demais Imo muito com o Renanzinho Ah, muito espetacular Enfim, teve muitas batalhas aqui Muito foda, né? BBO se jogando na plateia Moleque é doido, velho BBO é engraçado, velho Peço desculpas por estar Toda hora soando o nariz aqui Tá meio Tô ruim de falar Tô gripado, né? Espero que seja só gripe, né? Enfim Batalhas muito fodas Acho que não tem muito a falar não Concordo com o título Isso é batalha de rima Os quebra-gelos foram engraçados Vídeo bom Espero uma parte de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 20 Demorou? Tô meio zoado Vou tirar o tempo pra descansar aqui Porque live é 7 horas daqui a pouco, hein? Eu gravo um vídeo antes Então é daqui a pouco pra você Pra mim e daqui umas horas Então vou tirar o tempo pra dar uma descansada Pra ver se eu melhoro um pouco Mas vai ter live é 7 horas Pode colar Demorou? Mas é isso, gente Não tem muito mais pra falar não Terceiro e último vídeo do dia Amanhã tem mais Hoje tem live Amanhã talvez tenha live Porque amanhã é domingo Mas acho que eu vou fazer sim Demorou? Tem muito mais pra falar não? Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal E me segue no Instagram Pro novo Power App Tamo junto Satisfação E é nóis